Olá pessoal, meu nome é Juliana e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês informações muito importantes que vocês precisam saber sobre o curso Formação Holística do Portal Prosperidade e tem um alerta muito importante para te dar, então fica comigo aqui. E você deve estar se perguntando se o curso realmente é bom, se o curso realmente funciona e sim, pessoal, o curso Formação Holística do Portal Prosperidade realmente é muito bom. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, um ponto muito importante, é que o curso apresenta 23 terapias holísticas em um só curso, tá? É uma formação completa mesmo, tá? Tem reiki, hipnose, tarô, numerologia, cromoterapia, radiestesia, astrologia, terapia floral, cristais, fitoterapia, auriculoterapia, cura xamânica estelar, constelação familiar, elixiris e cristais, PNL, para quem não sabe, reprogramação mental, tá? Mesa radiônica de São Germain, que é muito show e muitos outros, tá, gente? O profissional, sai um profissional bem completo dessa formação, tá? Esse Portal Prosperidade, ele é considerado a maior escola online no Brasil em termos de formação holística, tá? Ele contém aulas práticas, bastante, bastante conteúdo mesmo, tá, gente? São em torno de 400 aulas, são em torno de 1.430 horas aula, tá? E as aulas são 100% online, tá? São em vídeos, mas tem exemplos práticos também. Tem suporte com 11 professores, tá? Também tem exercícios, material complementar e apostilas em PDF. O curso tem uma boa didática, tá? Como eu falei, são 11 professores. Os professores, eles vão ministrando as aulas conforme a especialidade deles, tá? Não é só um que dá aula de estudo, tá? Hoje em dia, esse curso já tem mais de 5 mil alunos, tá? O curso, ele contém certificado e o certificado tem reconhecimento internacional. O acesso ao curso é vitalício e o curso ainda tem bônus. Gente, esse curso de formação holística do Portal Prosperidade tem se destacado bastante no Brasil, dando resultados para muitas pessoas. Inclusive, na página do site oficial, que eu deixei o link aqui abaixo, tem alunos relatando a opinião deles sobre o curso, tá? Relatando a experiência deles, o que eles tiveram de experiência com o curso. Recomendo agora que você clique aqui no link do site oficial, vá para a página ver, conferir tudo o que eu falei aqui. Gente, o alerta que eu queria te fazer é o seguinte. Só naveguem pelo site oficial, não cliquem em sites de terceiros. Como o curso, ele tá sendo bem procurado no Brasil, já tem malandrinho querendo falsificar, tá? O link do site oficial tá aqui abaixo, tá? Prontinho pra você. Então, galerinha, era isso. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.